Ainda é segunda-feira Ainda há tempo pra falar que te amo Ainda há tempo pra pensar Se vale mesmo a pena Nós não podemos ir além das nuvens Ir além dos nossos universos Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei E não podemos estar No mesmo lugar No mesmo lugar E não podemos olhar Se não eu vou Me apaixonar De novo De novo De novo De novo Ainda é segunda-feira Ainda há tempo pra falar que te amo Ainda há tempo pra pensar Se vale mesmo a pena Nós não podemos ir além das nuvens Ir além do espaço E do universo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Se não Se não Eu sei 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 Obrigado.